Gasolina, tá faltando né? E por isso a gente veio às ruas hoje para dar para os motoristas algumas dicas sobre como economizar no combustível. Mas a gente precisa saber antes o que eles estão fazendo. Vamos lá? Durante o dia, deixar o carro em ponto morto, no sinal, quando a fila estiver grande se desliga e tal. Quer saber economizar pelas rotações por minuto. Aí você faz a velocidade conforme a rotação por minuto e não pelo velocímetro. Aí você consegue economizar bem. Calibrar os pneus, andar sempre abaixo de 80 mais ou menos é o que eu faço. Economiza pouca coisa, mas para economizar mesmo só não andando. Agora que a gente já sabe o que os motoristas estão fazendo para economizar a gasolina, a gente vai conversar com um especialista nisso, um mecânico. Vamos saber se o pessoal está fazendo certo ou se está fazendo errado né? Vamos saber. Eu conversei com o motorista e ele me disse que deixa o carro em ponto morto quando está no sinal ou descendo morro. Ele está fazendo certo? Economiza a gasolina sim? É, no sinal o certo é deixar no ponto morto o motor ligado. Não compensa num carro normal, a não ser que tenha nova tecnologia stop, start. Aí tudo bem, mas se for um carro normal, no sinal ponto morto sim e o motor funcionando. Ah, o trem vai demorar. Tudo bem, aí você pode até desligar o motor que vale a pena. Em cidades pequenas, aliás quase toda cidade do Brasil hoje é muito complicado você fazer isso manualmente. Desligar, ligar, por conta da quantidade de sinais. Seu carro não tem essa tecnologia que a gente falou agora há pouco, não vale a pena fazer isso para economizar combustível. O ideal seria então escolher um trajeto melhor. Teve um outro motorista que falou para a gente também que sempre calibra os pneus e anda abaixo de 80. Isso aí também faz com que ele economize gasolina? Pneu calibrado, sem dúvida. Ah, não sei qual que é a calibragem do pneu correta. Na maioria dos carros fica na porta do motorista ou na tampa do abastecimento. Lá no tanque de combustíveis você consegue consultar. A velocidade vai depender da via. Realmente, se você estiver numa estrada limpa, desimpedida, quanto menor a velocidade, até certo ponto, é muito melhor para a economia de combustível. Se você pegar um comparativo de um carro a 80 e o mesmo carro com a velocidade de 120, o consumo vai ser pelo menos, com a velocidade maior, pelo menos uns 20% a mais. Então, devagar é que chega lá, né? Menos é mais. Teve um outro motorista que falou para a gente também do RPM, né? De deixar ele baixo. Isso realmente economiza? Na verdade, o ideal é você trabalhar o motor, para o carro que tem o contagiro no painel, é fácil fazer isso, perto do regime, da rotação de torque do motor. Como é que faz isso? Mais uma vez, vai lá no manual, consulta e vai ver. O torque máximo é obtido a 2.500 rotações por minuto. Então, você vai trabalhar sempre ali. Chegou a 3.000, troca a marcha. Vai. Chegou a 3.000, troca de novo e assim vai. Não adianta você trabalhar com a rotação muito baixa, porque vai forçar o motor e nem muito alta, porque vai aumentar o consumo de combustível. A virtude ali está no meio termo. O pessoal não falou sobre isso, mas é uma dúvida minha a respeito do ar-condicionado. O pessoal, a gente está vendo o pessoal com o vidro baixo, não está usando ar-condicionado. Isso realmente economiza também? Numa condição de trânsito urbano, dá mais ou menos, dependendo do sistema de ar-condicionado, de 5 a 10% de consumo a mais. Então, desligar o ar-condicionado realmente é uma boa. Mas na estrada, o ideal é ligar o ar, né? Ah, eu prefiro. Aí eu vou pelo conforto e pela segurança.